Hoje vai patrulhar junto com ele. Como é que é? Então eu não vou trabalhar com você, Máquima. Mas é óbvio que não. Você e a Máquima estão em níveis completamente diferentes. Vamos fazer nossa ronda. Peraí, Máquima! Tá me ouvindo, cara? Aí! Vem aqui comigo. Desiste desse trabalho. Se você aparecer amanhã, vai apanhar de novo. E por que eu desistiria? Olha só, eu tô tentando ser gentil com você. Quem não leva esse trabalho a sério, acaba morto. Você só entrou nessa por causa da Máquima, não é? Acertou! Uma pena, que quando eu tenho que brigar com um homem, eu só miro! Vem! O saco! Uma mulher como a Máquima não pode pensar em se apaixonar por um marginal desgraçado que nem você. Você não mentiu? Quando disse que só mirava o saco. O que eu quero aqui foi atacado pelo demônio do saco? Isso é mentira. É tudo invenção dele. Unidade? Quer que eu cuide desse marginal? É... E esse cara? O que ele tem de especial? O Dendy é um caso especial. Por isso, decidimos que também vamos tratar ele de forma especial. É o quê? A partir de hoje, você vai trabalhar em uma dupla. É sério? Só tome cuidado, porque a sua parceira é uma infernal. Contemplem! Ajoelhem-se, humanos! Meu nome é Power! Quem está ao meu lado na batalha? Power? Isso lá é nome? E ainda por cima é uma infernal! Desde quando o infernal é caçador de demônio, hein? Arrisquei colocar ela na unidade do Hayakawa. Como já havia mencionado, a quarta divisão especial anti-demônios é experimental. Se não mostrarmos serviço, os figurões do alto escalão vão desfazê-la da noite para o dia. Os chifres da Power chamam muita atenção. Então evitem fazer a patrulha em lugares movimentados. Humano! Deixe-me matar alguma coisa! Eu já estou sedenta por sangue. Cadê esses demônios, hein? Deve ser minha culpa. Antes de eu me tornar uma infernal, eu era um demônio muito temido, sabia? Só de sentir o meu cheiro, os demônios fracotes fugiam. E como é que a gente vai mostrar serviço assim? Sinto o cheiro de sangue. Calma aí, ô chifruda! Se desafio a uma competição, é hora da batalha! Ela é rápida! Isso, o pibino do mar, pedindo reforços na frente da estação no urino. Isso, eu nunca vi um pibino do ar. Não, eu estou dizendo, é um demônio! Escória! A vitória é toda minha! A vitória é toda minha!